Festas e Eventos TV é um oferecimento de Pátio Central Shopping, o Shopping do Centro, Rua Cândido Mariano 1380, 3026-2800. Especialista em saúde e beleza, a nutricionista Elisabeth Pinheiro prepara a representante do MS para o Miss Mundo Brasil. Vamos assistir. Sob os cuidados da doutora Elisabeth Pinheiro, da Seja Leve Light, a Miss Mundo Mato Grosso do Sul se prepara para concorrer ao Miss Mundo Brasil. Um tratamento completo que prioriza a beleza aliada à saúde para atingir o seu tão sonhado objetivo. Bom, eu acho que essa última semana de preparação é a semana crucial de tudo. Eu estou colhendo os resultados de tudo que eu fiz, de todos os profissionais envolvidos por trás dessa preparação. Então eu acho que está sendo bem gratificante e ao mesmo tempo eu estou colhendo o resultado de tudo da melhor forma possível. Eu acho que consegui atingir todos os meus objetivos e estou aí preparada para representar o nosso estado. Na parte da alimentação, a Miss Mundo MS recebe todos os dias seu kit com refeições preparadas especialmente para ela. A preparação da Ana Carla está sendo feita de uma forma personalizada. Estamos fazendo uma dieta de desintoxicação para ela chegar no dia do concurso totalmente fininha com todos os objetivos alcançados. Para ela poder conseguir a vitória. E para eliminar as toxinas do corpo e ajudar a retenção hídrica, Ana Carla passa pelos tratamentos exclusivos do Spa Detox. O Spa Detox nós realizamos três etapas. Primeiramente nós fazemos uma drenagem linfática para estar eliminando líquidos, toxinas, melhorando a circulação corporal. Ajuda também na celulite, na gordura localizada e promove um relaxamento a cliente. Depois nós passamos por uma esfoliação corporal. Onde estaremos eliminando todas as células mortas, resíduos sobre a pele. E finalizando com um relaxamento na banheira. Uma água com uma temperatura agradável, algumas essências, onde ela permanece ali por um tempo. Completando assim um relaxamento total da cliente. E aí, gostou dos tratamentos? Entre em contato com a Seja Leve Light e conheça muito mais. Muito obrigada por nos acompanhar neste vídeo e te espero no próximo. Seja Leve Light e conheça muito mais.